Olá gente, olha, todo o meu apoio aos professores e funcionários e alunos da Rede Municipal de Educação do município de Duque de Caxias. O prefeito desse município, município importante da região da Baixada Fluminense aqui do Rio de Janeiro, é o prefeito Austin Reis, do mesmo PMDB do Sr. Cabral, aliás, o Austin Reis está para ser caçado, inclusive, por diversas denúncias a que ele responde. Ele apresentou essa semana uma mensagem do Executivo Municipal para a Câmara de Vereadores mexendo completamente na estrutura dos servidores públicos, principalmente da educação. Retirava vários benefícios, enfim, atrapalhava e atravancava, de alguma maneira, conquistas dos últimos 20 anos daquele município. Uma mensagem às pressas, sem debaixo com a sociedade, os professores, funcionários, enfim, alunos, eles entraram na Câmara de Vereadores, eles ocuparam na noite de ontem a Câmara de Vereadores, houve truculência e violência por parte da Guarda Municipal de lá, e hoje, as pressas com, se não me engano, cinco ou seis vereadores, eles votaram, mesmo assim, numa sexta-feira, o que não é comum, né, parlamentar trabalhar na sexta-feira, votaram às pressas e aprovaram essa mensagem da Prefeitura. Enfim, houve protesto, muita grita, importante dizer que ele mexe em algumas coisas que todo mundo pode entender. Primeiro, ele pega a contribuição previdenciária, que era de 11, joga para 14%, né, ele aumenta a taxação sobre o servidor de maneira geral. E na educação, ele elimina vários benefícios conquistados nos últimos anos, nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos, ele corta os benefícios, ele desestimula que os professores busquem a sua especialização, por exemplo, um professor que vai fazer mestrado, que é importante, eu quero que o meu filho tenha aula com um professor que fez mestrado, que fez doutorado, que tem estímulo para isso. Ele, lá em Duca de Caxias, o professor quando fazia mestrado, imediatamente ele era beneficiado no seu plano de cargos, agora não, agora ele vai ter que esperar três anos para poder receber esse benefício, e mais três anos para o doutorado, ou seja, é um desestímulo a que o professor da rede municipal vai estudar, vai se aperfeiçoar. Então é um retrocesso gigantesco, os professores têm toda a razão de estar se queixando, e eu espero que a gente consiga reverter isso através da justiça, através da mobilização, mas eu estou aqui dando toda a minha solidariedade aos professores, alunos e funcionários da rede municipal de Duca de Caxias. Parabéns pela luta, lamentavelmente mais um desserviço do PMDB aqui no Rio de Janeiro.